Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de como utilizar seu Windows Phone como roteador Wi-Fi Então vamos lá, ou seja, você vai compartilhar a internet do seu Windows Phone para algum outro dispositivo Tipo um Android ou um PC Então vamos lá Vamos em configurações Ativem a rede de dados 3G Olha lá, ativo Agora vamos em compartilhar internet Aí nós temos compartilhar via Wi-Fi ou Bluetooth No caso nós queremos Wi-Fi Se nós apertarmos aqui, configurar Vamos mudar a senha e o nome da rede aqui Nome do 1730 e a senha 1 a 8 Aí vocês mudem aí Então tá, compartilhar internet Vamos ver o que nós temos Olha lá, o sinalzinho lá em cima, o roteador ativo Então vamos ver em outro dispositivo Wi-Fi Aquece a rede aqui ó Então digitem a senha Conectar Vamos ver o que nós temos Olha lá, conectado Porém eu não tenho crédito, então não dá pra testar Olha lá o sinalzinho lá Fácil não Fácil não Então basicamente é isso galera Se gostar do vídeo Deixe seu like, favorito Inscreva-se no canal E até nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho